E aí, galera, tudo bem? Ótimo domingo ensolarado, quente pra todo mundo. Vocês que acompanham o canal, aqui se fala de Santos. E hoje tem clássico, né, cara? Hoje temos clássico Sansão. Um clássico que vale muito, mas muito pro Santos. São Paulo, só a reafirmação aí da permanência na primeira divisão. São Paulo já está classificado pra Libertadores ano que vem, conquistou a Copa do Brasil, tá em festa, tá em ritmo de férias já. Mas não espere moleza, né? O São Paulo tem seus desfalques também, mas não vem com o pé mole não, porque sabe o que aconteceu, né, contra o Palmeiras quando vê isso aí. Não vai correr esse risco, obviamente, o Dorival não é bobo, né? E é um clássico. Então, clássico, a obrigação, né, quem precisa mais da vitória é o Santos. Quem precisa mais da vitória é o Santos. Se o Santos, o São Paulo perder esse jogo de hoje, o São Paulo não muda nada, cara. Não muda nada. E aí vem até mais tranquilo, mais solto pra partida, né? Agora o Santos se perde hoje, né, ainda fica perto ainda, né, ainda correndo risco ali ainda. O Santos teria que ir pros 44 pontos hoje, precisa vencer. O Santos precisa vencer porque o Santos precisa dar essa vitória pro torcedor. Torcedor do Santos que abraçou o time nesse segundo turno, principalmente. O Nil Forças entendeu o momento do clube e precisava de apoio, independente da vitória e da derrota. E olha que a diretoria fez burrada uma atrás da outra pra conseguir arrebentar com o clube, né? Mas no fim, acabou fazendo umas contratações e a base salvou, né? A base salvou, a base sempre salva, né? Até com o técnico a base salvou, o Marcelo Fernandes, que é um técnico que vem, digamos assim, um menino da Vila Belmiro, que tá aí comandando. A base salva com o Alexandre Galo, a base salva com o Carlito Macedo. É isso, é o Santos que tem uma base como a sua fortaleza, né? E não adianta quando você começa contra essa natureza do clube, você começa a se ferrar. Não adianta ficar trazendo gente que não tem nada a ver com o clube, não dá certo, cara, não dá certo, enfim. Mas, tem uma notícia boa, Soteldo deve ir pro jogo, Soteldo deve ir pro jogo, deve começar como titular, o Santos deve ir no 4-4-2, com João Paulo, Joaquim Messias, Kevinson e Lucas Braga. Meio campo com Tomás Rincón, Rodrigo Fernandes, Lucas Lima e Jean Lucas, ou Nonato. Um ataque, Marcos Leonardo e Soteldo, deve ser o time que inicia o jogo hoje contra a equipe do São Paulo. O jogo vai ser 18h30, tem a arbitragem do Rafael Claus. Digamos assim, um dos que se passa na peneira, é um dos que fica ali pra ser um dos menos ruins, porque a arbitragem brasileira tá complicadíssima. Então, ontem, com a derrota do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou muito próximo, tá Cruzeiro e Goiás agora, tem 57, Cruzeiro tem apenas um jogo a menos, chega a 40, mas é importante a vitória de hoje, o Santos precisa vencer esse jogo de hoje. Repito, pelo próprio Santos, pela classificação, por ser um clássico, e porque a torcida merece, a torcida merece uma vitória no clássico na vida de um giro. Então, hoje, a torcida vai fazer corredor de fogo, ingressos desgotados, vamos ter aí 14 mil, 15 mil torcedores lá na Vila de Unidos, o pessoal da cadeira for, né? Deve ir, que é um clássico na Vila, não vai estar tão calor assim no horário, né? Tá quente antes. Então, é um jogo pra vencer, cara, é um jogo pra vencer. Agora, precisa jogar. O só falar que vai vencer é uma coisa, precisa jogar. Jogar. Querer vencer. É ir pra cima, do outro lado você tem o São Paulo, é um clássico, o clássico sabe como é que é, né? O mais que o outro time venha mais relaxado, mas você tem que ir pra cima e tem que querer vencer. Eu acredito muito que o Santos vai conseguir, pode conseguir uma vitória hoje lá, né? Mas não me surpreenderia caso aconteça um empate também, né? Agora, pro Santos, a vitória seria o alívio, porque depois você tem duas semanas de data FIFA, que você pode recuperar jogadores que estão estenuados aí, no caso do Jean Lucas, o Tomazin Con, jogadores importantes que estão caindo no rendimento por causa do cansaço, cara. É muito jogo, é um atrás do outro, domingo quarta, quarta, domingo, domingo quarta. E aí, você vai com 44 pontos, depois restando 4 jogos, sendo 2 em casa e 2 fora, tudo bem que são jogos difíceis, mas já te dá uma segurança maior, né? De você ficar mais tranquilo pensando na permanência, e aí, por consequência, ficar na cílula americana. Acho que a pré-libertadora está muito difícil, pouco provável, porque os times ontem o Flamengo empatou, o Flamengo deu uma patinada aí na busca pelo título, então, eu acho que a gente tem que ser mais realista. O Santos, não caindo e não vai cair, o Santos consegue uma classificação para a Sul-Americana no ano que vem. E aí, é o mínimo que a gente pode, que a gente poderia esperar, né? O time está pelo menos na Sul-Americana. O ideal mesmo é estar na pré-libertadores, né? Mas acho pouco provável, não acho impossível, matematicamente é possível, né? Mas acho pouco provável, porque as outras equipes vão jogar também, você tem mais jogos aí, próprio Flamengo e outras equipes aí, enfim, aguardar. É isso, gente. Daqui a pouco estarei lá, na Vila Belmiro já, fazendo vídeo com o pessoal, com o torcedor e tal, começando com muita gente. Eu narro esse jogo hoje, porque aqui se fala de Santos, pro Diolho no Peixe e SFM, às 17h30, você acompanha por aqui a narração dessa partida. Santos e São Paulo, São Paulo e Santos é o clássico sanção. Eu sou mais Santos Futebol Clube. Eu acredito sempre, eu nunca deixei de acreditar. Santos Futebol Clube, mais três pontos hoje, eu acredito. Vamos que vamos, tchau, tchau. 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 Tchau.